Vamos com, por falar em mudança, mudar o foco e o rumo. Vamos para o Palmeiras e para todo mundo ligado aqui no nossa área. Pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras cai na Copa Libertadores da América jogando no Allianz Parque. O Verdão que teve um final de jogo insano diante da sua torcida, conseguindo em sete minutos virar um placar adverso. Perdia por 2 a 0, fez o 3 a 2 em sete minutos. No entanto, o gol de Gustavo Gomes foi anulado pelo VAR. O Palmeiras ainda teve uma bola na trave com o Gabriel Menino no último lance da partida. E no final, o empate por 2 a 2 fez o Palmeiras cair nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Algo inédito para o Alviverde na era Abel Ferreira, que tinha o seu pior resultado, duas semifinais no comando técnico do Palmeiras. E os seus dois melhores resultados, é claro, dois títulos em 2020 e em 2024. No entanto, com as vendas nesta temporada, o Palmeiras não terá problemas no seu caixa para a sequência do ano. O Verdão que retorna aos gramados neste sábado para encarar o Cuiabá, às 6h30 da tarde, em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. O Palmeiras que tem o seu artilheiro, que aliás é artilheiro da Libertadores e também é o rei das assistências. Ontem passou em branco, por pouco. Alô Rony, é você. Naquele momento do gol ali, eu acredito que o nosso time é o time que luta até o fim. E quando eu fiz o gol, automaticamente sobe aquela adrenalina de chamar a torcida para que viesse nos incentivar ainda mais e fazer o que eles fizeram. Eu acredito que foi muito legal de ter visto a atmosfera da nossa torcida, ali nos apoiando até o fim. Mas, infelizmente, nós fizemos um gol que não valeu. Mas eu acredito que esse é o nosso time, que luta até o fim, que a torcida acredita que nós já passamos isso. Naquele momento, como já mostramos em outros jogos, que no finalzinho nós conseguimos fazer o gol e, infelizmente, nesse jogo que tivemos, fizemos o gol e não valeu. Mas eu acredito que vale, é isso que nós vimos hoje. A torcida vibrando até o último minuto com a gente. A gente lutando até o fim para buscar o resultado, mas infelizmente não aconteceu.